Oi, crianças, tudo bem com vocês? Vocês gostam de brincar de bolinha de sabão? A Lua adora brincar com bolinha de sabão. E hoje eu vou mostrar para vocês como a gente pode brincar com garrafinha pet. Então a gente vai precisar de garrafinhas, barbante e meias velhas. Vamos montar? Primeiro nós vamos cortar a garrafinha, igual essa daqui. A gente vai usar esse pedacinho, colocar aqui a meia e amarrar. Vai ficar igual esse daqui, o cabo já montou. Você coloca a meia e amarra. E para brincar a gente vai precisar de um bolinho com água e sabão. É só colocar um pouquinho de sabão e agora a gente vai brincar. Olha, a Lua fez dois. É só molhar aqui no sabão. E agora vamos assoprar. Quanto? Agora eu quero ver quem vai fazer e tirar a foto e mandar aqui para a gente. Beijo. Oi, crianças. Tudo bem com vocês? Vocês sabem que sou eu, a Luciana. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um brinquedo de argolas. O que que precisa? Papelão, não muito leve, uma garrafa pet e tesoura sem ponta. Vocês vão pedir para o papai e para a mamãe recortar as argolas para vocês, iguais a essas minhas. Estão vendo? Eu cortei cinco. E colocar a água na garrafa pet e fazer uma carinha nela. E pode brincar em cima da mesa. Tomar quem quiser brincar, papai e mamãe. Brincadeira com as argolas. É bem legal também no chão. Vamos tentar acertar, crianças. Vamos lá. Trinta e duas. Três. Gostaram, crianças? Espero que sim. Um beijo. Até mais. Tchau. 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 Tchau.